Olá, eu sou Dona Antônia. Nos meus mil anos de vida, eu já ouvi muito sabiá e já ouvi falar muito deles. Tem aquela famosa poesia do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Ou outra, mais atual, do grande escritor do Pantanal, que gosta muito de passarinhos, o Manuel de Barros. Olha só, a ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem. Também tem aquele trava-línguas que eu adorava quando era criança. Você sabia que o sabiá sabia subiar? Vamos lá, você consegue também fazer. Você sabia que o sabiá sabia subiar? Você sabia que o sabiá sabia subiar? Mas afinal, quem são os sabiás, as sabiás? No Brasil, existem mais ou menos 15 espécies diferentes. As mais conhecidas são sabiá porca, sabiá barranco, sabiá da mata, sabiá laranjeira, tem até sabiá de óculos. Todos cantam lindamente. O mais famoso cantor é o sabiá laranjeira. Que também existe aqui em Paraty, inclusive em alguns lugares, como na Ponta Negra, que é uma linda comunidade caissara. Lá eles chamam de sabiá galinha. Olha só, é porque ela vive ciscando no chão, ela se alimenta de grãos. Então, vamos escutar um pouco sabiá laranjeira? Olha só. Não é lindo? Eu adoro. E é sempre que está na primavera que a gente ouve esse canto. Aliás, só na primavera. Está chegando. Fiquem atentos que vocês vão escutar. Outra curiosidade é o sabiá sica, que se chama sabiá, mas na verdade é um psitacídeo. Ele tem um bico de periquito. Ele é azul, verde, muito bonito. E por cantar, ele foi engaiolado por muitos anos. E assim é muito difícil ver ele na natureza. Então, quando você puder ver algum, fique bem atento e saiba que é uma bênção. Porque ele é muito raro e tomara que continue na floresta. Agora, eu estava pensando também aqui que tem muita música com sabiá. Estou lembrando de uma que é lá do pessoal das Mulheres Lavadeiras do Jequitinhonha. Olha só. Minha sabiá, minha zábelê, toda madrugada eu sonho com você. Lembrei agora de uma história que eu escutei lá na Fazenda do Fundão, perto de Paratimirim. Olha só. Está lá no filme Dias de Infância. Isso aqui era um desenho de um vestido que toda a família tinha, das minhas primas mais velhas. E eu lembro que eu sentava no chão e abria a roda do vestido e ficava todo mundo em volta cantando, seguindo os versinhos. Sabiá, lá da gaiola, fez um buraquinho, voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu do terreiro, foi cantar no abacateiro. E a menina pôs a chorar. Vem cá, Sabiá, vem cá. Sabiá. Ih, e agora? E aí, você conhece poesias ou cantos com sabiás? Conta, ou canta aí pra gente. Por hoje é isso. Boas cantorias, Sabiás, por aí. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto